salve galera estamos aqui para mais um vídeo pessoal aqui no canal nós estamos aqui no rio gonçalo pessoal onde hoje em dia né eu tirei para botar aqui uma armadilha pessoal armadilha para peixe o mesmo que fiz é um covo de tela com aro de bicicleta e madeira né eu já estou usando aqui uma isca é pele de galinha e também os pedaços de peixe vou jogar aqui no rio deixar passar a noite agora é tarde começo da tarde então vou deixar passar a noite e amanhã pela manhã eu vou estar vindo aqui verificar e mostrar aqui para vocês o que a gente pegou tá bom galera então esse é o vídeo de hoje fique ligadinho não esqueça de deixar seu like seu comentário e se inscrever no canal se ainda não for inscrito tá bom galera então vamos lá acompanha o vídeo até o fim vamos ver qual será o resultado dessa pescaria com armadilha vamos lá o 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 Botei na água que é raso Amarrei aqui nessa raiz Então como a isca eu já falei É de Tripa de galinha e também peixinhos Aqui também pessoal Tem muito Muito não Mas tem camarão Então A gente tem várias opções do que pegar Se a gente pegar peixe Quem sabe Camarão Vamos ver aí Você aguarda o vídeo até o fim Para você ver o resultado Agora vamos Esperar amanhecer Para a gente vir despescar É isso aí Segura aí, não sai daí Fica ligadinho no vídeo até o fim Bom galera Eu vim aqui para ver Na verdade eu vim Já está de tarde E lá onde eu botei Não pegou nada Então eu decidi botar mais isso Que eu botei agora mais Botei pão E botei também farinha Que é para ver se pega aí Mascarar Além do que eu já tinha botado Que é a pele de galinha com a gordura Então eu também decidi mudar de lugar Botei agora aqui Aqui ó Já está bem aqui Próximo ao caminho É um lugar de fácil acesso Espero que quem passa aqui não olhe Porque com certeza quem olhar vai se interessar Vai querer vir Saber do que se trata Então aí sim Agora pela manhã Já vai ser um Segundo dia Botei no dia Ontem E vim hoje Não tinha nada Mudei de lugar Agora E vou vir amanhã Pela manhã Para ver o resultado Tá bom Até porque também Pessoal Armadilha às vezes Depende de Tentativas Mudar de lugar E tudo Várias tentativas Até a gente Conseguir o nosso objetivo Então tá bom galera Fique ligado aí Para você ver aí O que a gente vai pegar aí Amanhã pela manhã Estou vindo aqui Para a gente Conferir né Tá bom Fique ligado aí Bom galera Então estamos de volta aqui ó Onde eu botei O covo né A armadilha Tá ali Agora a gente vai estar lá Verificando né E mostrando o resultado aqui Tá bom Eu vou lá pegar Eu vou trazer aqui Para Capulceco Para mim tá Mostrando aí O que pegamos Tá bom galera Acompanha aí Eu vou trazer aqui ó 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 Então tá aí galera A traíra bem pequena Tem uma que é maiorzinha Tem uma que é média Para cá né Então agora eu vou estar Mostrando média Agora aqui para vocês Tá bom galera Vou tirar do Do covo Para mostrar aqui para vocês E aí Amém. 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 A traíra até bonita aqui. Pegou aqui no forro. Maravilhoso né? Tá aí galera. Eu vou levar só essa cará. Essa cará aqui... E essa traíra. Essas aqui eu vou soltar. São pequenas ainda né. A traíra aqui nem tá tão pequena assim. Vamos ver né Essa aqui tá bem pequena Deixa eu soltar ela Tá fraquinha Mas tá viva Ela vai ficar quietinha aí Deixa eu ver isso aqui Essa aqui já tá boa de levar Tá Eu acho que eu vou levar Essa aqui também Soltar só essa ali mesmo Que é bem menor né Essa daqui já dá pra levar Então tá aí galera Isso aí é o que eu vou levar Então galera Você que gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Seu comentário Se inscrever no canal É a minha primeira peçaria com Uma armadilha assim Foi eu mesmo que fiz É de tela Essa aqui é uma caia de bicicleta Embaixo também outra caia Três suportes de madeira Quatro suportes de madeira E um aro de arame No meio A boca aqui em Como é Em cone Em funil Afunilado Que é pros peixes entrarem E não conseguirem sair Então isso aí Deu certo né Porque aqui é Acho que nunca Ninguém pescou desse jeito Aqui a primeira vez E eu consegui Pegar ainda uns peixes Então é isso aí galera Muito obrigado a você Que assistiu Que vai deixar seu like Que vai comentar Se inscrever no canal Um abraço ao meu amigo aí André Do canal André Fih Um abraço ao meu amigo Menino da Roça Tá bom galera Chega lá no canal Desses dois amigos aí E é isso aí O link dele está aqui Na descrição É isso aí Muito obrigado Até o próximo vídeo galera Valeu